Bem amigos do Youtube, sejam bem-vindos ao canal Curiosidade, o Sota Kui. E hoje, pessoal, a gente vai falar do anime que tem um mangá super premiado, chamado Blue Look, anime de futebol, hein, gente? Como é que será, hein? Será que é bom mesmo? Então, quer saber o que nós achamos? Quer então? Vem comigo, que eu te conto agora. Olá, pessoal. Então, hoje nós iremos falar de Blue Look, né? Os dois primeiros episódios, o que é que é passado da gente, né? Porque o mangá é super premiado, o mangá é excelente. Então, a história acompanha um jovem rapaz que está no ensino médio de sua escola no Japão, né? Chamado Isaac, né? Que parece o nome de um jogador muito conhecido, que é o Felipe Isaac, né? Camisa 9, do Mila, da seleção italiana. Então, esse rapaz, Isaac, ele é um centroavante, né? Então, em um determinado momento de sua partida, que ele está jogando com o seu time, na hora que ele está prestes a fazer o gol, ele vai te passar a bola. Não conviz muito com um centroavante normal, né? Que ele é cominha, né? Que ele é egoísta. Então, o time dele perde, os sonhos dele vão para o água abaixo, ele fica super frustrado com essa partida. Então, ele recebe uma carta dos seus pais, na sua casa, e essa carta é para participar de um evento que vai ter, chamado Blue Look. Mas o que é isso? O que será que é? Chegando lá, nesse evento lá, tem 300 jogadores, gente. Esses eram os jogadores. Eles ficaram reunidos numa sala só. E nisso aparece um cara muito doido, chamado Kempati Kiko. Kempati Kiko. E ele explica o que está acontecendo ali. Por que aqueles jogadores estão reunidos ali. É o seguinte, gente. A seleção do Japão é uma seleção forte, uma seleção hoje, de média para forte. Porém, ela não consegue ganhar uma Copa do Mundo. Está falando só isso para a seleção do Japão ganhar uma Copa do Mundo. Inclusive, a seleção feminina já ganhou uma Copa do Mundo. E é muito forte. Muito forte mesmo. Uma das três melhores da seleção feminina. Então, o futebol masculino, ele precisa ganhar, precisa ultrapassar essa barreira da Copa do Mundo. Para assim consolidá-lo no topo do ranking das melhores equipes do futebol mundial. O que nós sabemos é que hoje o futebol envolve tudo. Principalmente aspecto financeiro, viu, gente? Tanto é que é o esporte mais conhecido do mundo. Não tem outro que bate o futebol. Então, eles são muito frustrados com isso aí. Principalmente na última Copa do Mundo. A Copa do Mundo que aconteceu na Rússia, né? Eles ficaram nas quartas de final. Então, eles criaram esse método de futebol para escolher um centroavante para jogar para a seleção de sua equipe. para a seleção mundial, a seleção de Japão. Então, lá esse Kenpati, que ele parece meio doidão. Você vê, o cara é doido. As hisonomias dele. Mas, o que ele explica ali, gente? Ele explica que para você ser um centroavante, para você ser aquele cara goleador, como o Messi, o Cristiano Ronaldo, o nosso menino Ney, que inclusive foi citado lá, você tem que ser egoísta. Você tem que se destacar no meio dos melhores. E esse projeto, esse projeto Blue, é o que vai fazer justamente isso aí. Ele explicou tudo isso. O centroavante, ele tem que ser egoísta. Ele tem que chegar na cara do gol e fazer mesmo. É o que está faltando para a seleção do Japão. Ok. Então, explicados as partes, muita gente questiona, ah, mas isso não vai funcionar e tal. Ele falou, ó, é o seguinte, o plano está aqui, o projeto está aqui. Quem quiser entrar, venha. Quem quiser ser o melhor centroavante do mundo, venha. E nisso, o nosso protagonista, os seus olhos brilharam. Eu acho uma parte muito interessante, são os efeitos especiais que acontecem dentro desse anime. Por exemplo, o nosso Izagi, ele, na hora que ele está para fazer o gol, os seus olhos brilham com a cor roxa, né? É sensacional. Eu achei sensacional. Então, esses efeitos especiais que acontecem, como se fosse uma outra pessoa, uma outra pessoa ir fazendo um gol, não seria ele mesmo. Então, ele, de imediato, eles já vão para aquele lugar, já vão participar desse evento, vão participar da seleção. Mas o que é esse evento? Por que essas 300 pessoas estão reunidas em quartos separados, numerados de A a Z? É como se fosse, gente, uma batalha royale. É como se fosse, vamos pegar um exemplo prático, o Rome 6, que você tem que eliminar os seus adversários até você ficar sozinho, para você ganhar. É isso que acontece no futebol. Então, o nosso Izagi, ele vai para uma sala onde tem os seus jogadores, a sua equipe, a sua equipe Z, só se travantes, tá, gente? E lá, a primeira missão que eles têm que fazer é brincar de pega-pega. O que é isso? É como se fosse uma queimada. Cada... Tem um tempo limite de 3 minutos. Você tem que chutar a bola no seu adversário, pegar a bola no seu adversário, aí o seu adversário, automaticamente, ele é eliminado se passar o tempo. Mas se não for, se o tempo continuar indo, ele pode chutar a bola em outro adversário. Beleza, então, ambas as partes chegaram ali, eles eliminaram o jogador ali. Mas, muita gente questionou hoje. Mas por que que isso aqui? A gente não tá jogando futebol, a gente tá brincando de... de... brincar de pega-pega, de queimada. Aí, esse queimado, o It, o explicou justamente o que tá acontecendo ali. Naquele ambiente, naquele espaço que eles estão ali, gente, é como se fosse um campo de futebol. O jogador, ele tem que se desmarcar a toda hora. Ele tem que... é usar o seu corpo para fazer as suas jogadas. E na medida do possível o gol de estar na cara do gol, fazer o gol. É ali, então, é tudo bem elaborado, tudo bem explicado, eu achei isso sensacional. E não vou dizer uma coisa para vocês, eu acho que o Japão tá usando isso mesmo, viu? Sinceramente, eu achei essa ideia inteligentíssima, né? Você usar a sua mentalidade, você usar o seu corpo, porque muitos... muito... Hoje em dia, o futebol, gente, ele tá num nível que é... muito grande, muito alto em termos de técnica, qualidade, tecnologia. Hoje em dia, você não joga só com a bola nos pés, você joga sem a bola também. você joga sem a bola. Então, cada evento, cada... cada passagem que eles vão ter que fazer, né? Você vai passar para o outro nível, eles vão ter que eliminar alguém, mas tudo relacionado a dentro do futebol. e isso caiu na mente deles. Se eles querem ser o melhor jogador do mundo, eles têm que vencer os seus adversários que estão ali. Eles têm que superar essas barreiras, inclusive o nosso protagonista. Né? Então, eles vão para a próxima fase, eles vão para o próximo objetivo, que é o treinamento físico. Inclusive, até o treinamento físico, gente, eles são contados também. Eu achei isso também interessantíssimo, né? as comidas e tudo. Quanto maior o seu nível, a comida, ela é de alto nível. Quanto menor, a comida é de alto, menor nível. Então, eles têm que superar, eles têm que chegar ao topo para pegar esses benefícios, né? E eu achei interessante que ele está tudo relacionado, englobado, dentro do futebol. Eu acho que uma das grandes potências do futebol, as seleções europeias, as seleções com poder adquisitivo alto, eu acho que já faz esse projeto, viu? Eu achei sensacional esse projeto de verdade. Por isso que é um mangá super premiado. O mangá é uma obra diferente, né? E é obra diferente que vocês já sabem que é aqui no canal Curiosidade, eu só, tá? Gente, agora vamos falar da obra em si. O que a obra nos traz? O que a obra pode nos trazer? É uma obra diferente, como eu falo para vocês, uma obra legal, uma obra que acompanha o futebol, uma obra que pode muito a explorar nesse mundo, nesse universo tão grande, que tem muitos espectadores, que é um poder financeiramente muito alto, né? A gente foi explorar isso aí de verdade. Mas, enfim, eu falei para vocês dos efeitos especiais de jogadores, inclusive tem um jogador lá chamado Massaf, Massaf, né? Aquele que fica só dormindo lá, que é super inteligente, joga pra caramba, que ajudou o nosso protégono de se eliminar um jogador que você tem lá. E nisso, nesse efeito especial, ele fala que quando ele está jogando, aparece um demônio com ele. Então, aparece o demônio do geletinho lá, que é, tá amarrado em nome de Jesus, tá lá, e ele fala pra ele que esse demônio fala com ele na hora que ele está jogando bola. E isso acende um outro fato que o nosso protagonista ainda não se atentuou, mas que vai acentuar agora. quando ele está jogando bola, como nós vamos trazer o efeito especial dos olhos dele, aparece uma pessoa, um eu mais da junto dele, algo mais da junto dele, né? Como se fosse espiritado, né? Não sei se assim. Então, esses efeitos especiais, ele contribui muito para o anime em si, deixa o anime mais, mais complexo, mais legal. Não aquelas coisas que falamos pra vocês, ah, se você chutar a bola, a bola sai fogo, aquelas defesas loucas daqueles goleiros lá, o chute que você pega a bola, você vai arrastado pra dentro do gol, não tem isso. Eu estou falando esses efeitos especiais que estão dentro dos jogadores, né? Eu achei super interessante, deu uma guinada a mais para a obra. A obra, ela tem conteúdo, tem qualidade, né? A trilha sonora dela também ajuda um pouco, mas o conteúdo dela é excepcional, vocês vão gostar demais. E o Arriso quer dizer, viu, gente? Faz frente com outro anime de futebol que nós falamos de Aoshi. É lógico que são parâmetros diferentes, mas em termos de qualidade, não sei não, e se perde para o Aoshi, hein? Que o Aoshi foi um dos melhores animes, né? Da temporada passada. Muito bom esse anime. E esse anime também está chegando assim, para ficar no topo também, hein? Mas tem blit, né, gente? Blit é blit, não tem conversa. Gente, chega aqui o final do nosso vídeo, um beijo no coração de vocês, e vocês deem um excelente dia ou tarde, boa noite, tchau. Obrigado. Tchau.